A água mineral gelada, caneta preta, lápis e borracha, olha a água! Já disse que a propaganda é a mão do negócio, né? Então nós fazemos a propaganda que é para o povo atrair o povo para a gente estar vendendo, né? Água mineral, caneta e lápis, olha a água! Eu sei que os estudantes descem tudo com água, com sede, então eu tenho que vender água aqui na frente, para depois ir lá, na entrada e na saída! Eu acho que a concorrência hoje em todo lugar tem, agora a pessoa tem que procurar se qualificar, ter qualidade nos produtos e oferecer à população o que é bom! A gente não tem tempo para organizar muitas festas e tal, então a gente aproveitou para vender a água, entendeu? No dia de vestibular a gente está de folga, tem uma folguinha, vem e vende! Se não mostrar o produto, não vende, tem que vender, porque é só uma hora, fechou, não vende mais água! Tchau! 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 Tchau!